A cada temporada, novas tendências de penteado são lançadas e as tranças boxeadoras vieram pra ficar. Hoje vamos te ensinar a fazer o look que conquistou as famosas e fica um charme, tanto para eventos casuais como para os mais glamurosos. Oi gente, meu nome é Bia Lima e hoje eu vim mostrar pra vocês esse penteado que tá bombando em 2016, que são as tranças boxer braid ou tranças boxeadoras. Ele é utilizado muito nas academias, mas a gente não precisa se limitar só a isso. Colocando um make e um batom babado, dá tudo certo. Esse penteado não é tão fácil de fazer, mas eu tenho certeza que com um pouquinho de prática vocês conseguem. Então, vamos lá? Então, pra esse penteado nós vamos precisar de um pente e duas liguinhas de silicone, certo? O que é que nós vamos fazer? Dividir o cabelo ao meio, bem ao meio, do topo da cabeça até a nuca. Vou amarrar um lado pra não atrapalhar o outro e vamos lá começar a trança. Eu pego um pouquinho de cabelo e divido em três. Geralmente, a trança embutida, ela é feita pra fora, certo? Dessa forma. Mas pra esse penteado, nós vamos fazer pra dentro, pra ela dar o efeito de alto relevo, certo? Então vai ficar assim. Pega uma mecha, passa por baixo, passa essa por baixo e passa três vezes, certo? Pega essa mecha da frente e vai começar a embutir com essa de baixo e trança. Pega essa mecha de dentro e vai começar a embutir com essa de baixo e trança. E vai trançando dessa forma. E vamos pegar a última mecha e passar por baixo, ajeitando o cabelo, e vai trançando até embaixo. Um atalimento de silicone. E amarrar a pente. E vamos pro outro lado. E aí, é hora de colocar a ligue. É importante que sempre fique do mesmo... Na mesma altura, certo? Quem tem o cabelo pouco, geralmente tem gente que gosta de fazer, mas tem o cabelo pouquinho, certo? Então a gente pode dar uma puxadinha pra dar um volume. A gente pode dar uma puxadinha pra dar o volume. Geralmente, essa trança é rente à cabeça mesmo, certo? Mas tem gente que não gosta, tem gente que não gosta, então a gente faz isso. A gente pode dar essa puxadinha pra dar esse volume. Então é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado. E outra dica em relação a esse penteado, pra quem tem cabelo cacheado, o interessante é que você faça com ele úmido, certo? Porque o importante desse penteado é estar com o cabelo bem desembaraçado, viu? Muito obrigada e até a próxima.